Música Kepa Arrizaba Laga, o goleiro mais caro da história do futebol que custou 80 milhões de euros ao Chelsea está tendo uma péssima temporada pelo clube e vem sendo duramente criticado pelos torcedores que o querem o fora da equipe mais rápido possível o inusitado é que os torcedores do Chelsea indicaram uma série de opções para a diretoria mas uma em especial chamou a atenção e ganhou apoio trata-se de um gato que está fazendo o maior sucesso na internet pela sua desenvoltura como goleiro para os aficionados do time inglês, o animal sem dúvida é a melhor opção do que Kepa e aí o que você achou das defesas do felino? mais notícias inusitadas como essa você confere aqui na TBO, TV, você se vê Música